Você tá se sentindo sozinha, entediada e passa todo o seu tempo fazendo várias nadas? Mexendo no celular, enrolando e no final do dia você sente que não fez nada de produtivo? Então esse vídeo é pra você! Hoje eu vou dar algumas ideias de coisas criativas pra você fazer quando você tiver se sentindo sozinha Eu amo trazer esse tema pra cá, gente, porque eu sei que muitas meninas e meninos também se identificam com isso Então bora tentar aproveitar a nossa solitude de alguma forma e fazer disso uma coisa boa, gente Porque não necessariamente precisa ser uma coisa ruim Sinceramente, tá tudo bem você não ter um monte de amigos Você pode se tornar a sua melhor amiga Mas às vezes você só precisa de você mesma, sabe? Pra se divertir, pra você ficar bem Faz um tempo que eu comecei a fazer isso, sabe? Fazer mais coisas por mim mesma, sair sozinha E assim, é um processo, porque a gente não foi ensinada desde cedo a fazer coisas sozinha, gente Cara, nem sempre quando você tá assim em um grupo de amigos você se sente incluída, sabe? Às vezes você se sente sozinha mesmo assim Então pra mim, ter amizade, ter um monte de amizade, não necessariamente significa que a solidão vai embora Ainda mais nós mulheres pretinhas, nós sabemos como fica mais difícil ainda Às vezes a gente gosta de estar sozinha, mas não gosta de se sentir sozinha, sabe? Você pode se sentir assim às vezes Porém, entretanto, ter hobbies é algo que faz você encarar isso de uma forma diferente E eu sei que tem muita gente aí que pensa tipo Ai, mas se eu fizer tal coisa eu vou ter que ver isso como uma profissão Como algo que eu tenho que investir pro meu futuro E não necessariamente, gente Não precisa ser assim, sabe? Pode ser só uma coisa que você vai fazer que vai te deixar feliz Que vai fazer você romantizar a sua vida, tornar ela mais interessante E sair daquela rotina, sabe? Elevar a sua rotina A primeira ideia é criar um bullet journal Que nada mais é do que um diário Onde você pode fazer colagens, escrever coisas que são importantes pra você Fazer uma host list, criar uma página assim inteira Só dedicada à sua série do momento Aos seus filmes de conforto Fazer listas, se você é uma pessoa assim como eu que faz lista de tudo Guardar lembranças Tipo, colocar qualquer coisa que você fizer Ali vai ser o seu mundinho E eu fiz algumas, muitas comprinhas em papelaria Pra montar o meu journal junto com vocês Vamos começar pelo meu bullet journal Eu não comecei esse caderno aqui, gente Escolhe o caderno aí que você gostar Claro que o meu tinha que ser rosinha, né? Ele tem esse coraçãozinho aqui Eu comprei ele pela internet, gente E assim, maravilhoso, né? Tem capa dura, assim Eu gostei que ele é bem grossinho Tipo, tem várias folhas E esse elástico aqui pra deixar tudo no lugar Comprei também algumas canetas Tem essa preta da Faber-Castell, gente Que é com a pontinha bem fina Ela é 0.4 Então dá pra fazer uma letra bem bonita Essa eu confesso que eu comprei Porque eu achei muito fofinha Ela é rosa, assim Com uns corações E a cor dela é azul Tem essa outra da Sis Que a pontinha é 0.7 E a cor dela é rosa mesmo E essa outra aqui também é 0.7 Que a cor dela é vermelha Um lápis rosinha Lápis de cor Esse daqui tem 27 cores Esse tem 10 lápis cor pastel Já tô imaginando várias páginas coloridas Aqui tem 12 canetinhas A pontinha dela é assim Wash tapes diferentes Muito fofinhos Esse daqui tem um laço Esse daqui é rosinha E esse dourado Rosinha E esse aqui tem 5 brilhosinhas Canetas cores pastel Dá pra desenhar vários detalhes Um mini grampeador Colas tanto em bastão Que vai facilitar na hora de colar E não transparecer pro outro lado E essa aqui que eu achei super diferente Porque é uma cola em caneta Eu nunca tinha visto isso Uma régua Não aguento ver coisas fofas de papelaria Gente, comprei esse estilete aqui Que é de florzinha E esse apontador parece um biscoito Uma fita adesiva transparente Borrachas Essa daqui tem umas florzinhas Eu achei muito fofinho também Envelopes rosa E esses cor de papel também Pra fazer recortes Bloquinhos de nota Folhas A4 Pra imprimir coisinhas Essas aqui com uma espessura maior Caso eu queira imprimir Com um papelzinho mais durinho Esses adesivos com relevo De coração E mais 3 kits de adesivo Que eu comprei na Shein Nesse primeiro kit Se eu não me engano Tem 20 adesivos diferentes Nessa estética coquete Que vocês sabem que eu adoro Gente, tudo rosinho No segundo kit Tem várias florzinhas transparentes Pra personalizar o meu bullet No terceiro Os adesivos já são maiorzinhos E sério, lá na Shein Você encontra várias coisinhas assim Gente, fico doida Papazinhos assim, gente Esse daqui eu comprei lá na Daiso E um estojo Que é onde eu vou guardar tudo isso Gente, eu quis um estojo Bem grandão Esse é rosa também, olha Achei ele perfeito pra guardar Ah, é claro que você não precisa Começar com tudo isso, gente Só um caderno Uma caneta E uma revista Pra você recortar E fazer suas colagens Já tá de ótimo tamanho É que eu sou um pouco afabada, entendeu? Mas você pode começar Com o que você tem Eu comecei preenchendo essa parte Do... Esse caderno pertence a Escrevi meu nome Coloquei uma fotinho Polaroid Personalizei com os adesivos também Achei que ficou muito fofo Pra segunda página Eu decidi colocar meu vision board Que na verdade já tava pronto Mas se não tiver Você pode fazer ele na hora E escrevi Ficou super lindinho também Depois eu fiz uma carta Pra mim do futuro, gente Que eu acho uma ideia super legal Escrevi uma carta Pra eu abrir daqui a um ano Mas você pode fazer tipo assim Pra você abrir daqui a uma semana Daqui a quantos dias você quiser E nessa outra parte Eu coloquei coisas que eu posso fazer Quando eu tiver me sentido triste Algumas coisas que eu Coloquei nesse vídeo E outras também Gente, então por enquanto Meu bullet journal tá assim Essa aqui é a primeira Aí depois eu já vim Colocando meu vision board Depois eu fiz uma lista De coisas que eu posso fazer Quando eu me sinto triste Sozinha, enfim Fiz uma carta pra mim Do futuro, gente Eu sempre quis fazer isso também Fiz uma wishlist do momento Com coisas que eu tô querendo Bastante, sabe? Uma página de self-care faves Minhas coisas favoritas De self-care E aí fiz uma página Toda dedicada A Gilmore Girls Que é a minha série Conforto, assim, gente Eu sou apaixonada Já vi duas vezes Já maratonei duas vezes E é uma das minhas séries favoritas Sempre que eu tô triste Eu assisto ela E fico um pouco mais animada Apesar de odiar a Rory E essa é uma ideia super legal Por enquanto é isso, gente Ainda tem muita coisa pra fazer Mas eu tô amando A segunda ideia É fazer suas próprias capinhas de celular Gente, eu vi algumas ideias Super diferentes e legais E eu quero muito tentar Vou testar duas A primeira é nessa vibe aqui, gente Você pode fazer sereística Ou do jeito que você quiser Colocar os pingentes Que façam parte da sua personalidade A gente só vai precisar De uma capinha branca Silicone branco Você encontra em casas De material de construção Essas coisas Pingentes, conchas E tudo que você quiser colocar Gente, isso daqui eu comprei Olha, esse pacotinho aqui Foi R$6 Ele parece um espelhinho Tá vendo? Preços aqui também Que custou R$5, gente É um lacinho Cara, eu vou aproveitar Essas aqui pra fazer Outras coisas também Tipo, brincou Vai ficar demais, né? Vou usar essas conchinhas Que eu achei aqui em casa Era da minha irmã Se eu não me engano E essas pedrinhas aqui também Esses pingentes de cruz Que era de um colar, gente Eu acho que vai ficar bem legal Você vai colocar o silicone Em cima da capinha Gente, sério Essa embalagem é muito dura de sair Minha mãe até tentou me ajudar também Mas a gente decidiu cortar no meio Pra ir passando com a espátula Você pode passar várias camadas Pra deixar ele bem altinho mesmo E onduladinho desse jeito Aí vai posicionando os pingentes Que você quiser em cima De forma aleatória E espera secar Demora um pouquinho, viu? Eu indico que você comprar Um silicone menorzinho, sabe? De bisnaga Que vai ser muito mais fácil De aplicar aí na capinha Mas eu amei o resultado Achei que ficou bem diferente Quando me perguntarem de onde que é Eu vou poder falar Que fui eu que fiz E outra ideia de capinha É essa daqui Com recortes, colagens Eu achei muito fofo Você vai precisar De uma capinha transparente Ou imprimir as fotos Que você vai querer usar Como eu já tinha esses adesivos aqui Que eu até já mostrei pra vocês, né? Eu vou usar eles Tem bem a vibe da capinha Que eu quero fazer Então você pode usar Ou adesivos ou imprimir Ou você pode desenhar também Aqui eu desenhei um laço Minhas estrelinhas Que eu vou colocar junto Vou colocar um pedacinho de fita também Eu tenho aqui de duas De dois tamanhos, né? Uma mais grossinha Uma mais fina Mas aí você pode colocar O que você quiser A gente usar a sua criatividade E colocar a sua personalidade Na sua cara É isso que é o mais legal É bem fácil É só ir posicionando as figurinhas Conforme você quiser É claro, de cabeça pra baixo Pra aparecer do outro lado da capinha Posicionei os desenhos A fita de cetim E eu achei que ficou Muito fofinho, gente Sério E o bom é que dá pra ficar trocando, né? Como não é colado na capinha Posso colocar outros desenhos depois Qual capinha vocês mais gostaram, gente? Eu confesso que eu tô apaixonada pelas duas E assim, eu tava precisando mesmo De capinhas novas Porque as minhas estão assim Acabadas, né? Então agora eu tenho duas lindíssimas E com certeza eu vou usar muito Quero ver vocês fazendo também Você pode também personalizar Sua bolsa birkinificando ela, gente O que que significa isso? São essas bolsas cheias de acessórios Que tão super em alta, gente É uma super tendência pra 2024 E eu particularmente acho muito fashionista Muito lindo Essa trend de customização Foi criada e inspirada na Jane Birkin Que é a criadora da marca Birkin, né, gente? Aquelas icônicas bolsas maravilhosas Que é o desejo de toda garota E aí você pode colocar tudo que você quiser Fitinhas, acessórios Chaveiros, laços, enfim Colocar a sua personalidade na sua bolsa mesmo Vou personalizar a minha bolsa hoje junto com vocês Eu escolhi essa daqui, gente Porque ela é uma das que eu mais uso Tipo assim, eu uso muito ela E ela é pretinha, básica, sabe? Não tem nada de mais Então a gente vai dar um tchan nela Eu vou usar fitas Essa rosinha que eu já tenho Uma assim de rendinha Eu acho que fica bem legal Aí eu vou pegar colares também Pra enfeitar esse terço, né? Vou colocar esse daqui também, gente Que tem um monte de pingentes Eu acho ele muito estiloso Todos os acessórios em mãos Eu coloquei primeiro, gente O lacinho, tá? Fiz o lacinho com a fita de cetim rosa E por cima eu também fiz um lacinho com a renda Depois eu coloquei o colar Dei jeitinho aí de amarrar E o outro também Eu fiz como se fosse um chaveirinho Sério, ficou muito perfeita Eu montei até um lookinho Pra sair com ela E sério, eu tô apaixonadíssima Mais uma ideia é cozinhar, gente Eu já falei pra vocês Que eu acho uma forma assim Terapêutica, sabe? De você fazer algo pra você mesma comer Também é um ato de assim Autocuidado, gente Se mimar e fazer algo pra você mesma Então eu tenho amado Aprender receitinhas novas Eu fiz o hard cookies Junto com vocês, né? Aqueles cookies de coração Fiz cinnamon rolls E hoje eu vou tentar fazer Uma torta de maçã Daquelas bem tradicionais Americanas, assim, gente E além de tudo asteric, né? Que a gente gosta de coisa Estética bonitinha Com essa receita pela massa Colocando 3 xícaras E 1 terço de farinha de trigo Dentro de um bowl 2 colheres de sopa de açúcar 300 gramas de manteiga gelada 80 ml de água 1 gema E vou misturando com a mão mesmo Como eu senti que ela tava muito mole ainda Eu coloquei mais um pouquinho de trigo Mas ela também não tem que ficar dura É nesse ponto aí que vocês tão vendo Aí eu pego um papel filme Coloco a massa E levo pra geladeira, tá? Por no mínimo 1 hora Enquanto a massa tá esfriando Eu venho descascando a maçã Eu usei 8 maçãs Cortadinhas desse tamanho Coloco elas em uma panela Junto com 1 xícara de açúcar 1 colher de sopa de canela E 1 pitadinha de noz moscada Vou misturando Dar uma caramelizadinha E venho com uma mistura de 1 xícara de água 1 colher de amido de milho Que é pra engrossar esse nosso recheio E leva pra gelar Porque o recheio tem que tá bem frio Vou tirando a massa do plástico filme E divido em duas partes Uma parte a gente vai abrir Com um rolo de massa E cobrir uma forma Desse jeitinho que vocês tão vendo E a segunda metade A gente vai cortar tirinhas Assim Depois que o recheio estiver bem frio A gente vem colocando dentro da forma Pra rechear E vem fazendo o trançado Gente É meio complicadinho assim Mas dá tudo certo no final Ah, é importante o recheio de maçã Tá até o topo, sabe? Então é bastante maçã que tem que usar Depois eu venho com uma gema de ovo Pincelando por cima Que é pra durar bem E venho polvilhando um pouquinho de açúcar também Gente, leva pro forno por 35 minutos E esse é o resultado Depois de desenformar ele Juro, gente Que perfeição Sério, eu me surpreendi Porque ficou muito lindo Coloquei uma bola de sorvete em cima E doces de leite Que combina muito Gente, eu deixei pra desenformar hoje de manhã Porque ontem tava muito quente Tem que desenformar E ela já fria, sabe? E agora eu vou experimentar junto com vocês Tá a coisa mais linda, né? Gente, muito bom Amei Pintar também é uma ideia super legal, gente Que eu tenho amado fazer, inclusive No começo, assim Você não precisa fazer perfeitamente, sabe? Não precisa ficar perfeitinho Você pode pegar a inspiração lá no Pinterest De algum lugar Pra tentar fazer parecido Não precisa saber desenhar Ou pintar, assim, logo de cara, gente Eu sou uma pessoa que eu amo Coisas, assim, criativas, né? E eu amo desenhar também Então é um pouquinho mais fácil pra mim Mas ainda assim Eu pego inspiração pra tentar copiar Mas é muito incrível, assim Tipo, você ver o resultado final E pensar assim Cara, eu consegui fazer isso? Hoje eu vou pintar essa telinha aqui, gente Ela é bem pequenininha, tá vendo? Porque a outra telinha que eu tinha aqui Eu fiz pra uma publi, olha Quem aí viu? Me conta Aí você vai precisar da sua telinha Pincéis Eu tenho aqui de vários tamanhos diferentes, né? Tem assim, tanto mais grandões Quanto mais fininha, sabe? Pra fazer detalhe Uma esponjinha se você quiser fazer algo mais esfumado As tintas, gente Que na verdade tem que ser tinta acrílica Pra pintar assim um quadro, tá? Eu uso dessa marca aqui Corfix Tipo, eu não tenho todas as cores do mundo Mas fazendo misturinha Dá pra você criar cores novas E você vai precisar também Desse suporte aqui Pra colocar as tintas dentro, gente Olha o que aconteceu Eu esqueci de lavar na hora Lave Assim que você acabar de pintar Você lava, entendeu? Você vai precisar de água também Pra limpar os pincéis Obviamente E pra jogar também Junto com a tinta E diluir Decidi que eu vou pintar, gente Essa cerejinha aqui Tá vendo? Fui fazendo aí a misturinha Do magenta com branco Pra criar um rosinha Muito lindo, né? Fui pintando aí Com esse pincel mais gordinho Esperei secar E desenhei, gente A cereja, né? Desenhei antes Pra ficar mais fácil Depois eu fui pintando os detalhes Com um pincel mais fininho Foi bem fácil de fazer E super divertido Ai, gente Eu achei que ficou A coisinha mais fofa Sério Pra colocar assim na decoração E tudo mais Acho que vai combinar Com o meu quarto Adorei passar esse tempo Pintando também Começar a ler um livro Esse ano eu quero muito Me empenhar mais No hábito da leitura Porque é algo que é muito bom E que eu percebi Que eu gosto Mas só que eu não tenho paciência Eu sempre prefiro Fazer outras coisas Mas eu tenho esse livro aqui Que eu comprei faz uns meses, gente Eu tô enrolando Pra começar a ler Então chegou o dia A ideia é ler pelo menos 30 minutos por dia Que pra quem não tem Tanto hábito igual a mim Já é um grande passo, né? Quem me segue nas outras redes Sabe e viu aí Que eu adotei mais um gatinho, né, gente? É o segundo O nomezinho dele é Theo, gente Ele é a coisinha mais fofa do mundo Agora ele deu pra ficar mordendo, né? Tá nessa fase Olha que coisinha mais linda Claro que adotar qualquer animal Assim, é uma grande responsabilidade Porque você vai ter que cuidar mesmo Alimentar Limpar E se você for menor de idade Você vai ter que pedir permissão Pros seus pais, né? Porque, como eu disse É muita responsabilidade Dá um pouquinho de trabalho Mas assim, gente Pra mim, pelo menos É algo que tá fazendo total diferença No meu dia a dia, sabe? Quando eu vejo a carinha dos meus gatos, gente Eu fico assim Muito mais animada E eu não fazia ideia Que eu amava tanto assim gatos Então foi realmente uma paixão Que eu descobri Inclusive, ó Até tatuei E ele vai te dar carinho Assim como você vai dar pra ele também E é muito legal Porque você tem ali uma companhia Sabe? Se você for uma pessoa Que não tem muitos amigos Assim como eu Então a companhia dos meus gatinhos Com certeza faz toda a diferença, gente Se vocês quiserem mais ideias Criativas e diferentes Me contem aqui embaixo Que eu posso trazer uma parte 2 pra vocês Porque eu ainda tenho Muita dica pra dar Eu prometo que se esse vídeo der bom Eu trago pra vocês Uma parte 2, tá? É isso Espero que vocês tenham gostado Das dicas Das ideias Me conta aqui embaixo O que você achou Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau